Olá, bem-vindo ao E2, o programa da Escola Superior de Comunicação Social. Uma cidade nasce das sombras das torres em ruínas de um Dubai futurístico. Num cenário de romance e tragédia, Romeu e Julieta têm de ultrapassar os obstáculos de um amor impossível. Fiquem desse lado. No Repórter E2 conhecemos um futuro perfeito, uma cidade imaginada e uma exposição no Museu de Electricidade. No Claquete destacamos a nova adaptação para o cinema do clássico de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Vamos ensinar-te a fazer um plano de marketing para a cadeira de ateliê de marketing aplicado. E no Panorâmica ainda temos tempo para conversar com um ex-aluno de audiovisual e multimédia. Um grupo de artistas, cientistas e autores de ficção científica imaginaram uma cidade do futuro. Desenvolveram infraestruturas, desenharam paisagens e até escreveram as histórias que essa cidade teria para contar. É um trabalho especulativo e ficcional apresentado na 3ª edição da Trianal da Arquitetura de Lisboa. O repórter E2 esteve no Museu de Electricidade e espreitou este futuro perfeito. Olá, o E2 veio até ao Museu de Electricidade ver a exposição Futuro Perfeito, que pertence à 3ª Trianal da Arquitetura de Lisboa. Fica connosco. A 3ª edição desta mostra chega-nos num formato invulgar. Ao contrário das edições anteriores e de outros certames sobre arquitetura, as exposições da Trianal deste ano são mais interativas e mostram-nos lados da arquitetura que vão muito para além das maquetes e projetos. Susana Gaudêncio explica-nos de que forma. Esta edição da Trianal da Arquitetura de 2013 distingue-se principalmente no sentido em que trata a arquitetura não apenas como uma disciplina do que é construído ou do que é edificado, mas sim daquilo que pode ser considerado como prática espacial. Ou seja, abrange mais disciplinas, convida e convoca outro tipo de áreas para entrar em reflexão com a disciplina específica da arquitetura. Também pelo facto de ter um grupo de curadores internacionais, há uma portuguesa, a Mariana Pestana, mas tem também outros tantos curadores internacionais, a Beatriz Galilé, a curadora-chefe, o Liam Young, o curador desta exposição onde estamos hoje, o futuro prefeito, a Dani Admis e o José Esparza, são todos curadores muito jovens internacionais e que já há alguns anos vêm debatendo de que forma é que se pode falar sobre arquitetura e promover a arquitetura de uma forma um bocadinho diferente do que as gerações anteriores, provavelmente. Exatamente porque sentiram essa necessidade de explicar que a arquitetura não diz respeito só ao que é edificado, ou ao que é construído, mas sim também à antropologia social e ao espaço social que é criado, às trocas de conhecimento, etc. Portanto, esta trienal reflete isso tudo um bocado, através de exposições, como disse há pouco, pouco ortodoxas, porque são exposições performáticas, exposições que põem em causa e que não apresentam trabalhos finalizados, por exemplo, ou maquetes, ou desenhos. Falam principalmente de conceitos e ideias e cada curador convidou não só arquitetos, mas também artistas plásticos, designers, teóricos, para trabalhar em conjunto e fazer um programa um bocadinho diferente, de facto, com formatos diferentes das anteriores. As exposições, ou a maioria das exposições da Trienal e do seu programa, são espaços performáticos e dependem muito de quem visita, do visitante e da atuação do visitante. Uma das instalações que está presente e que foi realizada pelo Center for Ergonomic Gastronomy ocupa o Salão Nobres, do Palácio Pombal, e nesta sala, desde 12 de setembro, de quintas, sextas e sábados, têm decorrido jantares temáticos, que obedecem a três menus específicos. Receitas para o desastre, voltar a ter tempo e decadência para todos. Portanto, estes três menus vão ocupando as várias semanas e são sempre um motivo de conversa, o primeiro modo para iniciar uma conversa. Isto foi um projeto feito em parceria também com o Turismo de Portugal e as escolas de turismo de Setúbal, Lisboa e de Estoril. E, portanto, são momentos muito especiais porque, de facto, está-se a pôr em causa também a forma como estes rituais da comida e de como se conversa à mesa acontecem. E relacionados, obviamente, com o espaço do Salão Nobre e com a instalação que, entretanto, com o equipamento que, entretanto, foi criado para receber estes jantares. O Futuro Prefeito é uma das exposições que podes ver e também aqui és preciso para ativar o que a Trianal preparou para ti. O que te espera no Museu da Eletricidade é o que pode vir a ser uma cidade do futuro. E, como nas outras exposições da edição deste ano da Trianal, o que o Futuro Prefeito pretende fazer é interrogar-se, mais do que encontrar respostas, sobre a arquitetura e o modo como a vemos e vivemos. A exposição Futuro Prefeito foi comissariada pelo arquiteto, professor, utopista Liam Young. Portanto, ele tem estas designações todas possíveis. Portanto, por trás da exposição do Futuro Prefeito estão uma série de textos de ficção científica, do Bruce Sterling, do Warren Ellis, que deram aso depois ao conceito curatorial que o Liam tomou. Exposições, debates e jantares temáticos são algumas das propostas desta edição da Trianal da Arquitetura de Lisboa, que até dezembro vai estar em vários locais de Lisboa. Não deixe de visitar. Há poucas pessoas que ainda não conhecem o clássico mais conhecido do William Shakespeare. Fica por aí que o claquete desta semana data a conhecer a última adaptação da obra, Romeu e Julieta. Do italiano Carlo Carlo e com o argumento do criador de Downton Abbey, chega-nos uma nova adaptação cinematográfica da emblemática peça do William Shakespeare, Romeu e Julieta. Esta peça retrata o amor entre dois adolescentes nobres, provenientes de famílias rivais de Verona, cuja ligação foi tão forte que nem a morte conseguiu separar. A personagem de Julieta é interpretada por Ailey Steinfeld, nomeada para um Oscar pela sua participação em True Grit. E ao seu lado está Douglas Booth, no papel de Romeu, ator que recentemente entrou na minissérie Great Expectations. No elenco estão também presentes Paul Giamatti, Ed Westwick e Damian Lewis. I guess in some time in an actor's life, they've done some form of Shakespeare, whether it's on a stage or wherever it is, whether it's Romeo and Juliet or any other pieces of his work. But it's so incredible to have been introduced to it this way and to be able to say that we've done it. Yeah. I mean, when I got that call, it was, it was, it was mad. It was like, really? Romeo? Yeah. Yes. Yes, of course. I mean, you don't get that opportunity every day. Yeah. I'm just so excited that they're getting a chance to have their own version, you know, that it's sort of opening this amazing story, story up to a whole group of young people that may not have otherwise given it a chance, you know, if they had to sort of go back and watch the version that their parents are watching or. So I'm hoping that they will claim this as their own, as previous generations have done and that it just kind of opens the story up a bit because it's such a powerful one. Yeah, that's what we hope for. I think it'll be interesting also to see what they have to say because I think that people, young girls in particular, will bring their own experiences of feelings and love and hopefully they can, you know, identify with the story. Nesta adaptação, houve uma grande preocupação com os locais escolhidos para as filmagens, sendo a fita rodada em vários palácios, castelos e paisagens italianas. On top of that, I mean, yeah, I was just so excited about the, the, the producers gave us a chance to set it in, in the time that Shakespeare really intended it to be set. Normalmente, as pessoas falam, vamos set it na rua, mas não, não, e eles realmente took Shakespeare's vision and made it happen, e para ser em Verona, em Manteva, em Rome, em esses lugares, em esses lugares, em esses costumes, você não consegue mais ter totalmente perdido e imerso em tudo. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que é uma coisa que essa história é incrível, mas a periodo piece, em geral, a gente tem tudo isso, você tem, você sabe, já está, já está, já está, já está, já está a sua vida, já está, já está, já está, já está, já está, já está tudo isso, já está tudo isso. Você é capaz de ser totalmente mais capaz de a sua vida e a sua vida, já está tudo isso, e nós tivemos uma boa equipe que nos ajudou a criar isso. Eu propus fazer o primeiro filme de uma forma que nunca foi feito antes, e filmando em Verona, em Mantua, para aproveitar a beleza color paleta dos maestros italianos daquele período. Em Shakespeare's plays, muitas vezes tem uma grande variedade de locais, mas elas não podem ser realizadas no sentido como elas podem ser realizadas no escra. Foi muito legal, as locais são incríveis. O monastas, o palato, o castelo, o histórico de trás deles, e poder filmar em eles foi incrível. Um dos meus maiores filmes é com Paul e Leslie em sacrifício. Eles filmam em uma espécie de monastia em Roma. Isso ficou bem. É muito feliz que chegamos para Itália para filmar um filme, e, especialmente, em Verona, onde o lugar está. Vai parecer extremamente bonito, sumptuoso e rico. Dê-me o meu Romeo, e quando ele morrer, corte-o em estrelas pequenas. Ele fará o face do céu tão bom, e todo o mundo estará em amor à noite. Um plano de marketing é um instrumento de comunicação muito útil para uma empresa. E saber elaborar um bom plano de marketing é uma competência essencial para todos aqueles que querem trabalhar nesta área. Encontramos duas recém licenciadas, a Rita Laje e a Katia Lopes, que percebem bastante do assunto. Fica atento às dicas que elas te vão dar. Olá, eu sou a Katia Lopes, é a Rita Laje, e existem mais dois elementos do nosso grupo, que são a Sarah McLeod e a Suzy Leandro, e fizemos este trabalho para a cadeira de ateliê de marketing aplicado. Então, este trabalho envolveu diferentes etapas, entre elas o contacto com as empresas para conseguir informação para realizar um plano de marketing. O plano de marketing foi conseguido através da elaboração de auditorias externas e internas à empresa, a elaboração de um questionário para completar o nosso estudo de mercado, e uma síntese estratégica onde estava incluída toda a estratégia da empresa anterior, e depois um plano operacional onde nós identificámos quais os problemas e o que é que iríamos fazer de futuro. A distribuição do trabalho era, normalmente, as decisões daquilo que queríamos fazer e daquilo que queríamos pôr no trabalho eram feitas em conjunto e discutíamos umas com as outras. Quando era necessário fazer a parte escrita, dividíamos, cada uma fazia uma parte e depois juntávamos tudo e voltávamos novamente a ler todas juntas e a ver se havia alguma falha ou se estava tudo bem. As grandes dificuldades que sentimos ao longo do projeto foi a obtenção de informação, pela escassez dessa mesma informação e também pela falta de atualização da mesma. A extensão final do trabalho foram cerca de 500 e qualquer coisa, 600 páginas. O plano de Marte em si tinha apenas 55, mas depois tínhamos também um livro de factos que era grande parte do trabalho e tínhamos o estudo de mercado. E, no seu conjunto, fez esse total de páginas. A escolha da marca foi um processo complicado para nós porque, de início, tentámos pesquisar e tentámos contactar empresas que se identificassem com os nossos gostos. No entanto, não obtivemos respostas e tivemos que seguir para outras marcas e só depois conseguimos um resultado final. A marca teve conhecimento do nosso trabalho porque nós contactámos logo com eles, com a milanesa, logo desde o início. Portanto, eles é que nos ajudaram-nos desde o início. Nós até fomos ter com eles ao Porto e eles ajudaram-nos, deram-nos vários dados que nós precisávamos e, ao longo do trabalho, fomos sempre contactando com eles conforme fôssemos precisando de mais alguma coisa para o trabalho. Atualmente, o sistema de escolha de marcas passa todo pelos alunos. Nós pensámos que um elemento bastante facilitador seria se a própria escola tivesse protocolos com empresas que, a partir da faculdade, facultassem a informação necessária para os alunos. Isto iria facilitar bastante o processo de recolha de informação e podia também viabilizar o facto de serem enviados mais tarde os projetos finais para as próprias empresas. Claro que nos sentimos muito mais enriquecidas com este trabalho porque é quase como finalizar o curso de Publicidade e Marting, não é? Porque nós escolhemos o Marting e é precisamente o documento principal desta área, que é o plano de Marting e conseguirmos fazer o plano desde o início ao fim foi gratificante e, claro, nos ajuda bastante para o mundo do trabalho e, quando formos lá para fora, sabermos fazer este tipo de documento. Os conselhos, relativamente à escolha da marca, como a Rita já falou, é algo bastante complicado e, portanto, é tentar pesquisar informação e ver marcas que tenham informação disponível na internet e noutros sítios e, se por acaso existir alguém dentro do grupo que tenha um pai, um tio, um primo que esteja numa empresa, talvez seja mais fácil conseguir contactar com eles e para facilitar depois todo o desenvolvimento do trabalho. Outra coisa também é o estudo de mercado, é algo que devem ter um especial cuidado porque as perguntas que são feitas podem fazer toda a diferença depois no desenvolvimento e na cintura estratégica e no plano operacional. A nota final do nosso projeto foi 17 valores, o que no total da cadeira nos deu uma nota 17 também. Depois da curta-metragem, vem a série com o mesmo nome, Overacting, com direita estreia na televisão nacional. O convidado do Panorâmica de hoje é o escritor, realizador e até um dos atores da série. Para além disso, Miguel Leão é também prata da casa. Olá, sejam bem-vindos ao Panorâmica. Connosco está esta semana Miguel Leão. Ele estudou audiovisual e multimédia aqui na ESCS e recentemente criou uma série de humor, Overacting, na SIC Radical, que contou com a participação de vários alunos da escola. Miguel, bem-vindo e desde já muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Assumes que uma das tuas fontes de inspiração é o humor do Woody Allen. Achas que o chamado no-sense da vossa série é o fator que distingue o vosso trabalho? Acho que pode ser um dos fatores, sim. Realmente o Woody Allen é das minhas maiores referências e a desconstrução que ele faz das narrativas foram revolucionárias no cinema e quando eu comecei a ver filmes a sério, agarrei-me ao Woody Allen e isso aí vem de muito novo, inerente à minha forma de criar, porque eu sempre vi o Woody Allen. Sempre foste fã do Woody Allen. Sempre fui um fã e o que eu admirava mais nele foi realmente as inovações que ele fez, não só no guião, mas também na maneira de editar e de realizar, como dividir o ecrã em duas partes e falarem de um lado para o outro, ou haver uma narração e as pessoas olharem para cima e ouvirem a narração. Essas coisas realmente têm-se... Aliás, isso aí muitas vezes é nonsense, mas outras vezes é mais mesmo essa desconstrução que eu tiro do Woody Allen. E é a partir daí que também vocês criam a vossa série e as vossas narrativas a partir dessa desconstrução. Exato, aquilo é totalmente o Woody Allen-esque, não é? É uma das minhas melhores referências, por isso, aliás, nasceu de uma curta-metragem, que era o Overacting, que eu fiz em 2012, ainda aqui na escola, ainda era aluno da escola, foi no meu último ano, antes, foi no verão, e foi uma curta muito inspirada em filmes do Woody Allen. As Faces de Eric é um filme que eles falam das personagens que sabem que são personagens... Eu imaginei uma ficção fechada em si própria, ou seja, eles são todos personagens fictícios e sabem disso e não têm muito cá fora, ou seja, eles não saem de atrás da câmara e vão beber um café todos, não. O mundo deles é totalmente fechado lá dentro. São personagens fechadas na sua própria ficção. E achas que essa abordagem também vos permitiu chegar até à SIC Radical? Talvez, sim. Antes do Overacting, que posteriormente foi transmitido na SIC Radical, até porque tinha tempo a mais para vir para o E2, por isso, quando combinei que ia fazer, avisei logo que não ia ser para aqui. Antes disso, já tinha também dado outra curta minha, que era uma quadra de dois versos, que eu fiz com o António Dias, também cá na escola. Aqui no E2. Sim. Tu começaste o teu trabalho nas curtas aqui no E2. Sim, sim. Eu comecei a fazer curtas logo no primeiro ano que entrei, quando percebi, mas o quê? Nós podemos alugar material e fazermos o que nos apetecer e depois pode dar-me na televisão. A partir desse momento eu não parei de fazer, porque é realmente uma grande oportunidade. E achas que isso também te deu estofo para agora continuares já na tua carreira profissional nessa área? Sim, acho que foi... O que eu acho é que... Eles nas aulas, os professores, dão-nos as ferramentas, não é? E nós depois a pôr em prática e a fazer e a fazer e enganarmos, e depois a fazer novamente, um bocadinho melhor. Depois, isto está mal, não faço mais assim. Isto está bem, faço assim. Assim é que se vai construindo também uma linguagem e uma forma de trabalhar, que claro que hoje em dia tem tudo a ver com o passado que eu tive de ter feito... fiz até agora 18 curtas-metragens, sete das quais passaram no E2, outras duas na Cic Radical, e a última compraram uma série e perguntaram-me, propuseram-me, e não quero experimentar fazer uma sitcom nesta onda com estes personagens. E tu aproveitaste de fazer a sitcom na Cic Radical e aproveitaste também para escolher para o elenco alguns colegas teus. Achas que aqui na ESC se também há muito talento para a representação? Ah, é assim, primeiro ponto. Há uma facilidade nesta brincadeira que eu fiz do overacting, porque aquilo se chama-se overacting, porque essa tal ficção fechada que eu chamei, como eu chamei uma ficção fechada, é uma ficção em que a vida real é vivida em overacting. Ok? Ou seja, é tudo um exagero. E eu tinha um bocado a noção que eu conseguia controlar as pessoas para fazerem o overacting que eu quisesse. Ou seja, podiam não ser muitos atores desde que estivessem um bocado lata. Tu é que tinhas ali um bocadinho a palavra final. Tinha um bocado o controle, porque a partir do texto e da direção de atores e da realização mesmo, da montagem de planos, consegui construir a linguagem que eu quiser um bocado. Ou seja, tive um bocado liberdade nisso. Mas sim, depois as pessoas que eu chamei, também eram muita gente que eu conhecia, muitas raparigas que eu conhecia daqui, e achava que elas podiam ter jeito e chamei-as para um casting. E realmente acho que correu otimamente. E acho que sim. Há muito talento na ESC. Em setembro já foram transmitidos, foi transmitida a primeira temporada, os primeiros cinco episódios. Qual é que foi o feedback por parte do público? Positivo? Foi bastante positivo. O primeiro feedback, o feedback para mim mais importante, são as audiências. As audiências começaram a crescer a partir do segundo programa, porque ninguém sabia. e o terceiro, o quarto e o quinto já tiveram boas audiências. Ou seja, que isso aí é o objetivo primário. Depois no Facebook também temos muitas mensagens de pessoas que gostaram, pessoas que não percebem. Eu acho que isso é um bocado uma série que se tem que estabelecer. As pessoas têm que começar a entrar na coisa. E realmente cinco episódios é um bocado pouco, mas era uma experiência, um test drive. Mas vocês só agora que estão a começar, não é? Como é que ainda lidam com as críticas menos positivas? As primeiras gostaram-me mais. À sétima comecei a pensar, pronto, já me disseram sete vezes mal, 22 bem, se calhar, pronto, eu vou... Acaba por compensar o bem, não é? Sim, pronto, mais vale. Acho que mais vale continuar a fazer, porque se pensarmos muito nas coisas, devemos ouvir as críticas construtivas e ponderar se realmente queremos mudar isso ou não, porque também não vou mudar tudo o que me dizem que acham que está mal, se não era uma coisa minha. Mas pronto, uma pessoa depois vai se habituando, faz parte. Falaste que as audiências foram de facto muito boas, isso é sinal de que podemos contar com uma segunda temporada em breve? Pronto, é isso que eu estou à espera, não sei, não é? Eu acho que em princípio agora só teremos essa confirmação em 2014, mas estamos todos a contar com isso, acho que fizemos o nosso trabalho, tanto eu como principalmente o João Toscano, que também era aluno da minha turma, conheci-o cá e a série, no fundo, somos nós que fazemos toda, porque eu escrevo, realizo, ele faz a direcção de frafia e a câmara e nós editamos os dois. Ou seja, é um produto nosso, não é? É um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa, como ele sempre fez as curtas comigo, e depois saímos da faculdade, abrimos uma produtora, a Now Productions, os dois, mais um colega nosso, o Guilherme Costa, que também fazia as curtas connosco, e por isso acho que fizemos um bom trabalho e estamos à espera que esteja encaminhada à segunda série, é o que nós esperamos. Portanto, projetos para o futuro, suponho que vai ser muito na linha das curtas-metragens e do audiovisual. Sim, eu já tenho saudades de fazer uma curta-metragem, na verdade, mas outra verdade é que as curtas-metragens não são propriamente um mercado, não é? Vais a um festival, estás no meio do cinema, não estás... Para trabalhar na área, tendo uma produtora, se calhar mais atacar a televisão, na minha opinião, neste momento. As curtas-metragens mais para o amor ao cinema do que neste momento como profissional do audiovisual. Achas que é fácil em Portugal trabalhar nessa área do cinema? Não, acho que na área toda do audiovisual nunca é fácil, mas acho que se pode trabalhar, quem quiser trabalhar trabalha. No cinema há o problema da falta de orçamento, não é? E sem orçamento é mais difícil trabalhar-se como deve ser, não é? Mas pode-se sempre fazer curtas, então hoje em dia com as facilidades técnicas que existem, as 5Ds filmam com uma qualidade ótima para fazer trabalho. Há anúncios, há curtas, metragens muito conhecidas foram filmadas com 5D, ou seja, o material está acessível. Então as curtas-metragens partem mais da vontade e da disponibilidade. O problema é que o tempo é o bem mais precioso, não é? Claro, mas a vontade também é fundamental para fazer um bom trabalho. Miguel, muito obrigado por ter estado aqui de regresso por uns minutos ao E2 e muito sucesso para o teu trabalho. Esperemos que em breve voltaremos a ver o overacting na antena da SIC Radical. Miguel Leão, mais um talento esqueciano a distinguir-se no audiovisual português. Este foi mais um Panorâmica. Gosto bem daquelas cenas em que se está a ver as pessoas a vir ao longe, mas já se está a ouvir o diálogo que vai acontecer a seguir, sabes? Fica bem o diálan. Sim, tipo isto. Fica sem dúvida bonito. E depois cais mesmo no plano em que estava a acontecer esse diálogo. Olha, tipo isto? Exato. Bia, eu coloco chuva para aumentar o dramatismo da cena. Pois, é como fazem nos filmes americanos. Bem, por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais um E2. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto